A Vida que Levo Tomei minha vida no jogo E perdendo aprendi a ganhar Coloquei cadeado no peito E mandei minhas mágoas embora Para sempre apaguei da lembrança Os momentos sofridos de outrora Uma noite que vai, outra noite que vem Nunca me falta carinho de alguém Pendrive tocando bebidas na mesa Amor de uma noite não mata ninguém A Vida que Levo Não presta, mas vivendo passei a gostar Transformei minha vida no jogo E perdendo aprendi a ganhar Coloquei cadeado no peito E mandei minhas mágoas embora Para sempre apaguei da lembrança Os momentos sofridos de outrora Uma noite que vai, outra noite que vem Nunca me falta carinho de alguém Pendrive tocando bebidas na mesa Amor de uma noite que vai, outra noite que vai, outra noite que vai, outra noite que vem E aí